Alguma das principais dificuldades que o paciente tem é o medo de fazer o procedimento por dor, por desconforto, porque vai arder, porque tem agulha. Então a minha sugestão é justamente usar tudo que existe de alternativa para tornar aquele procedimento mais confortável para o nosso paciente. Então existem no mercado muitas marcas comerciais ou até manipuladas de anestésico tópico. Então a gente pode providenciar esses produtos para que a gente aplique na face do paciente oclua com o plástico filme e ele possa então ter mais conforto na aplicação de qualquer procedimento. Além dos anestésicos, nós temos também os gelos, que a gente deixa preparado e aplica na face do paciente antes de colocar a agulha, o preenchimento. O gelo acaba sendo um anestésico tópico também, que alivia bastante. A gente poder aplicar todas essas alternativas ajuda muito para o conforto do nosso paciente, diminuindo a barreira de medo. E aí Obrigado.